E aí rapaziada, vamos de Forza Horizon 5, bora jogar aqui mais uma corrida de terra super top, com esse carro aqui que também é top demais Vamos lá então, vai deixando o like, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o likezinho, mandar superchat, mandar estrelas e tamo junto, vambora Dessa vez eu vou com o Brokey, Brokey Ultra Bronco RTR Ford 2017, que carro bonito mano, que carro mais estiloso, irado Vamos então para mais uma corrida? Trilha de Fuera del Camino, vambora mano Eita mano, foi eitada a largada Não na posição, não sei se esse carro aqui corre pra caraca mano, mas só sei de uma coisa, que ele é estilosão, corre sim mano, tá maluco, olha aí Ah, sai fora mano Eita, opa, deu uma platinada bonita aqui agora Pegando aqui, lambendo todo mundo Pegando aqui a quarta posição Vambora, 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 vai deixando o like rapaziada, deixa bastante like aí mano Nossa, deu uma descorregada aqui Apreia 25% da corrida A gente tem que completar 100% Tem que ser muito bom aqui na manete mano Tem que ser muito bom, muito bom Nossa Brigando aqui pela terceira posição, o cara tá aqui me fechando, não deixa eu passar de jeito nenhum Passei, passei 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 Bora, vambora mano, vambora Eita Eita Aí sim hein, primeirão 48% de pista concluída Vou vir aqui fechada Esse jogo é maravilhoso Vai deixando o like, deixa o like, se inscreva no canal, segue a página Tamo junto mano Aqui tem vídeo todo dia agora hein, agora é todo dia 63% No outro vídeo lá eu quase perdi Tô ganhando todas Será que dá pra eu entrar dentro ali da cabine? Dá pra ver como é que fica Vamos entrar aqui, vai lá rapidão Ai Beleza, beleza, assim tá bom Assim tá bom Ai mano Olha a doideira que eu tô quase Tem um cara atrás de mim Ele tá aqui na cabine aqui 81% Ah, ganhei já Não tem pra esses caras mais Já ganhei Ah, desse jeito E foi hein, e foi hein Aí sim mano Mais uma corrida ganha hein E foi Primeirão de novo Topzera, topzera Jogo muito Jogo muito Jogo muito Esse vídeo Se inscrever no canal Isso é importante demais Venci Aí ó Será que eu vou gerar uma roleta? Aí Vou gerar um roletão Olha o que que vem aí pra gente Dinheiro, dinheiro, dinheiro Dinheiro, 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 dinheiro 50 mil 50 mil Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Tamo junto aí Um forte abraço E tudo De bom Sempre, sempre Carro lindo Tchau 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 Tchau